A escolha da Maria Femina dos Reis como homenageada da Flip vem de uma percepção do coletivo de que era importante ter uma autora que pudesse dialogar com vários elementos, ao mesmo tempo complexos, mais importantes que marcam esse 2022. É muito importante a gente pensar que a Femina produziu esse livro em 1859, que talvez tenha sido o primeiro romance abolicionista, porque ele vai ter ideias abolicionistas, mas é muito interessante porque as pessoas às vezes acham que o romance é especificamente sobre abolição, mas o romance não trata especificamente desse tema. A gente vai ter um amor entre duas personagens, que vai ser o fio condutor, isso é muito bacana, porque a Femina vai partir justamente desse tipo de técnica e também dessa linguagem mais gótica para falar desse amor entre Tancredo e Úrsula. Em meio a um mundo que é muito difícil para Úrsula, que lembra em muito sentido até mesmo Jenny Alston, essas autoras mulheres que vão mostrar o quanto existe um mundo que é dos homens, no qual eles se deslocam, eles tomam as decisões inclusive pelas mulheres, mulheres e o mundo que é das mulheres, que é aquele de espera, de você esperar o que vai ser do seu destino, que alguém decide com quem você vai casar, que alguém decide onde você vai morar, como é que vai ser a sua vida. Então é importante que a Maria Femina localize a gente também nesse lugar da arte com o ativismo, da responsabilidade ética desses autores e dessas autoras desse período, mas além disso também o trabalho que ela faz de recriação desse lugar, de um Brasil que é violento, dessa tradição de colonização europeia e no nosso caso aqui especificamente portuguesa e o quanto para pensar esse bicentenário da independência é importante para a gente ver o quanto a gente recebeu essa tradição nefasta da colonização portuguesa, mas aqui no Brasil nós fomos levando isso também como nossa identidade. Então começa com uma barbárie que é europeia e vai se tornando também uma barbárie brasileira branca e a Femina vai justamente recuperando essa força da literatura que a gente tanto ama, que é nos colocar mundos possíveis que a gente já nem acredita mais que poderiam existir. Tchau! Tchau!